Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O Atlético recebe o Libertad na Arena da Baixada, pela quinta rodada da Libertadores do Grupo B, o jogo começa às 7 da noite desta quarta. O time paraguaio lidera com 7 pontos, The Strongest é o segundo, e o Caracas ocupa a terceira posição, ambos possuem 5 pontos, o Furacão é o último, com 4 pontos. Para o Furacão é um jogo que significa muito para o restante da temporada, é tudo ou nada, Felipão que é experiente nessa competição, convocou a torcida para torcer e incentivar até o último minuto do jogo, espero que hoje o Atlético esteja com o espírito copeiro e guerreiro, e faça o caldeirão ferver com a vitória, para continuarmos vivos na Libertadores. A transmissão do jogo será feita pela Comebol TV, veja o provável time na descrição do vídeo. O que você torcedor acha? Qual vai ser o placar do jogo? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.